Aí, Heitor, aqui é o ambiente, né, da cozinha, da salinha, onde o pai montou o som aqui, ó, tá, ó, 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 vamos lá pra baixo agora, ó, top, hein, eita, ó, salinha, aí o pai vai ligar ainda o negócio da bomba, aqui, ó, tem uma bomba d'água aqui de emergência, que ainda falta ligar, tem uma boia elétrica aqui, ó, pra comandar, o quarto, banheiro, ó, gostoso, hein, Tem três quartos aqui Lavabinha, cadeirinha, aqui tem uma belixezinha, ó, Mais um quarto aqui, ó, o banheiro E aqui outro quarto Topi E aí E aí E aí E aí E aí